Olá pessoal, queria comentar um livro hoje chamado O Fim da História de Lidia Davis. Esse livro da Lidia Davis, O Fim da História, é um livro que eu recomendo muitíssimo porque ele trata do luto proveniente do fim de uma relação amorosa. Vocês sabem que para a psicanálise muitas vezes a gente vai tomar a literatura, o caso literário, como um caso clínico. É evidente que há problemas nessa metodologia, o caso é sempre inventado, portanto não é propriamente o humano, não há transferência propriamente dita, a gente não está ouvindo um paciente dentro de uma relação transferencial, mas há, certamente, a partir da escrita criativa, a partir da sabedoria que os escritores têm, as escritoras possuem, algo da alma humana que comparece, algo que pode ser mostrado de forma condensada, de forma bem arranjada, de tal maneira que aqueles que gostam de estudar a alma humana, os psicólogos, os psicanalistas, encontram na literatura um caso clínico exemplar. Então eu queria usar essa metodologia para sugerir a vocês, caso queiram pensar no luto proveniente do fim de uma relação amorosa, que leiam livros como esse, O Fim da História, de Lydia Davis. Nesse livro, não vou dar muito spoiler, só queria realmente fazer uma sugestão e ler duas ou três passagens com vocês, A Lydia está contando, obviamente, o fim de uma relação amorosa dela e como que no luto, esse longo trabalho de esquecer do objeto, mas esse objeto que permanece dentro da gente, a presença do objeto, como que ela consegue capturar isso de forma brilhante, falando da insônia, da presença do objeto, o cheiro, as lembranças permanentes, tudo aquilo que a gente sente no luto, ela descreve de forma exemplar. Queria ler uma passagem com vocês aqui na página 151, para demonstrar como que ela capturou totalmente essa ideia, que para mim é muito importante, que no luto o excesso do objeto, como o Freud vai dizer, a sombra do objeto cai sobre o eu. Ela diz o seguinte, uma parte de mim crescera nele, ao mesmo tempo que uma parte dele crescera em mim. Essa parte de mim ainda estava nele agora. Eu o olhava e não via apenas ele, mas também eu mesma, e via que aquela parte de mim estava perdida. Não só isso, via que eu mesma, em seus olhos, quando me olhava, quando me amava, também estava perdida. Eu não sabia o que fazer com a parte dele que crescera em mim. Havia duas feridas, a ferida causada pela sua presença ainda dentro de mim, e a ferida da parte rasgada de mim, que ainda estava nele. Acho brilhante como ela descreve o processo identificatório presente no luto. Acho que essa é uma das grandes teses do Freud. Queria que vocês jamais separassem os vértices de um triângulo, que eu acho que a partir de luta e melancolia, o Freud articula de forma a não poder separar mais. Narcisismo, identificação e relação amorosa. Na relação amorosa, a gente sempre se identifica com o outro, e essa identificação produz a nossa substância, o nosso narcisismo. O nosso narcisismo, ele é constituído a partir das relações amorosas que a gente tem, e nessas relações amorosas é inevitável que a gente se identifique um com o outro. No fim da relação amorosa, a gente tem essa sensação mesmo de que uma parte nossa foi perdida. Não só essa parte do objeto fica na gente, tudo aquilo que a gente se identifica com o objeto permanece aqui, mas também algo que a gente sabe que está lá, algo que a gente depositou no objeto também vai embora, e a gente meio que perde uma parte de nós mesmos quando perdemos o objeto. Às vezes a gente sente, faz metáforas inclusive para dizer dessa sensação, de que perdeu uma parte do corpo, uma parte arrancada de mim. A ideia de que o objeto, ele é tão marcadamente preso às nossas identificações, que quando ele vai embora, algo de nós também se perde. Tem uma outra passagem na página 202, e o luto já está terminando de alguma forma, mas que acho que ela traz algo que é importante também para a gente debater. Aqui na clínica, sobre a clínica do luto, quando que isso aparece. Uma amiga dá uma notícia sobre o sujeito, o objeto que ela perdeu. Essa amiga pergunta se ela está chateada, e ela vai tentar explicar para ela o que ela está sentindo. Ela diz assim, Em certo sentido, não importava o que acontecia com ele, já que não tinha mais nada a ver comigo. Mas cada notícia era dolorosa no momento em que eu ouvia, porque me lembrava que agora ele era só alguém de quem eu ouvia falar, por outras pessoas, e que havia muitas coisas que eu não sabia seu respeito, enquanto eu queria acreditar que sabia tudo. o que tinha para saber. Que o que eu não sabia não existia. Que ele mesmo não existia, na verdade, a não ser do jeito como eu o conhecia. Acho que esse é um elemento tão importante no luto, que o objeto fica fixado no tempo. O objeto que toma o nosso pensamento é o objeto com quem a gente conviveu, que já está misturado com as nossas fantasias. E aí quando a gente tenta reaver alguma notícia, quando chega a notícia desse objeto perdido, é sempre esse mal-estar de descobrir que o objeto continua vivo. Que ele continua vivo sem a nossa presença. E quando a gente perde o objeto, apaixonado pelo objeto, isso é mais terrível ainda, né? Essa fantasia de que ele está feliz, ele já me esqueceu, ele já está vivendo outra vida e eu estou aqui amargurando essa presença da qual eu não consigo me livrar. Então boa parte da culpa, da dor que vem do luto, tem a ver com essa história de imaginar o objeto vivo e vivendo e continuando a sua história sem a nossa presença. Tem algo também da onipotência infantil que aparece no luto, né? A gente gostaria de tomar esse objeto para a gente, que esse objeto fosse nosso, né? Que ele não continuasse a viver na medida em que agora a gente o perdeu. Várias fantasias desse tipo estão presentes no livro da Lydia Davis, O Fim da História. Então eu queria deixar essa recomendação para vocês. Eu acho que ajuda muito aqueles que querem clinicar, que estão pensando no consultório, pensando no luto, que é um dos elementos da clínica mais frequentes, né? Super importante. Então ter acesso a histórias bem escritas sobre perdas amorosas, sobre o que é a dor do fim do amor. E a Lydia Davis, ela dá uma aula sobre como um sujeito enlutado funciona, no que ele pensa, quais são as fantasias que são produzidas. Eu acho que ajuda muito o analista a lidar melhor com esse fenômeno clínico. Eu recomendo. Então era isso, pessoal. Se vocês gostaram, o tema é bastante duro, como vocês viram, mas eu acho que é um tema super importante a gente conversar. Não vou pedir para vocês comentarem aqui suas histórias de luto e dor do amor, mas se vocês conhecem pessoas que estejam passando por isso, acho que todo mundo já passou em algum momento, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal, isso é super importante para a gente. Eu agradeço muito pela presença de vocês aqui. Um abraço.